Em 15 de agosto de 2009, a pequena nação doente médio do Kuwait testemunhou a tragédia civil mais mortal da história do país que espalhou uma onda de tristeza e revolta por toda a nação. Esse horror ficaria para sempre na memória dos kuwaitianos e levaria a uma das únicas vezes em que o país implementou a pena de morte para uma mulher. Este evento poderia ter sido evitado? Foi a pergunta que reverberou na cabeça de todos. Para responder essa pergunta, vamos mergulhar nos detalhes dessa tragédia e tentar entender como o rancor de uma mulher foi capaz de matar 57 mulheres e crianças. Olá pessoal, bem-vindos ao canal Casos Criminais. Hoje eu vou contar para vocês o caso de Nazra Youssef. Mas antes de começar, gostaria de pedir a você que é novo por aqui que se inscreva no canal e nos ajude a atingir a marca de 200 mil inscritos. Não custa nada e você estará ajudando o canal a crescer e continuar produzindo. Você que já é inscrito, pode nos ajudar divulgando o canal para seus parentes e amigos. Pouco se sabe sobre a infância de Nazra Youssef. No entanto, como veremos mais adiante, aparentemente ela tinha problemas de saúde mental. Como em muitas outras partes do mundo, a saúde mental continua sendo um tabu e problemas dessa natureza nunca são devidamente identificados ou tratados. Mesmo assim, seguindo os costumes da cultura local, Nazra se casou no final da adolescência e rapidamente teve dois filhos. Aos 23 anos, ela residia na cidade do Kuwait com sua família, seu marido, Zayed Zafira, de 36 anos, e seus dois pequenos filhos. Nazra e Zayed levavam uma vida confortável. Enquanto Zayed trabalhava para sustentar sua família, Nazra ficava em casa para cuidar dos filhos e administrar o lar. Os dois meninos tinham necessidades especiais e exigiam mais atenção do que ela poderia dar. Seu marido estava insatisfeito porque ela estava constantemente estressada e exausta. Como um homem pode ter mais de uma esposa, legal e religiosamente no Kuwait, Zayed Zayed decidiu fazer exatamente isso. Naturalmente, isso deixou Nazra infeliz. Enquanto Zayed estava procurando uma nova esposa, Nazra era incapaz de lidar com sua vida cotidiana. Ela desprezava como seu marido a havia abandonado e estava convencida de que ele a culpava pelas deficiências de seus filhos. Segundo Nazra, Zayed queria se casar com outra mulher para que eles pudessem finalmente ter filhos saudáveis. Toda a inveja, frustração e fúria chegaram ao auge em agosto de 2009, quando Zayed revelou que havia escolhido uma segunda esposa, mais jovem que Nazra, e que eles se casariam naquele mês. Apesar de sua raiva furiosa, Nazra resolveu manter a compostura e esperar o melhor momento para sua vingança. Ela não teve nenhuma reação abertamente, guardando para si todo o ódio que estava sentindo. O dia marcado para o casamento de Zayed, 15 de agosto de 2009, finalmente havia chegado. Um evento elaborado foi planejado e tudo ocorreu sem problemas quando os procedimentos formais e religiosos da cerimônia terminaram. Em seguida, amigos e familiares se reuniram para celebrar o casamento. No Kuwait, é tradição que os convidados sejam separados por gênero, com a noiva, suas convidadas e as crianças pequenas, ficando em uma tenda particular, enquanto o noivo e convidados homens ficam próximos, mas comemorando em um local diferente. A tenda feminina estava lotada, com mais de 100 convidados dançando, comendo e comemorando com seus entes queridos. A festa estava animada, quando, de repente, o local foi tomado pelas chamas. As mulheres e crianças lá dentro estavam totalmente alheias ao perigo iminente do incêndio, mas assim que sentiram o cheiro de fumaça, o pânico se instaurou rapidamente. As temperaturas típicas do país, bem acima de 50 graus Celsius, fizeram com que o fogo se espalhasse em questão de segundos. Devido ao tamanho de exposição da tenda, que tinha apenas uma saída e não atendia aos regulamentos de segurança contra incêndio, as pessoas começaram a correr em círculos, tentando encontrar uma única saída. Muitas pessoas tentaram sair ao mesmo tempo, deixando a saída obstruída. As pessoas tiveram que passar por cima umas das outras para tentar fugir. Devido ao caos, foi impossível para os convidados saírem a tempo. O fogo consumiu a tenda em apenas três minutos, matando todas as pessoas que não conseguiram sair. Esses três minutos resultaram na morte instantânea de 42 mulheres e crianças, que foram praticamente incineradas na temperatura das chamas, que chegou a mais de 500 graus Celsius. Muitos convidados conseguiram escapar com segurança, mas outros 90 ficaram feridos. O número inicial foi de 42 vítimas fatais, mas ao longo do ano aumentou para 57. Muitas vítimas foram hospitalizadas por longos e agonizantes meses, antes de finalmente morrerem como resultado de seus ferimentos. Essa tornou-se uma das maiores catástrofes civis da história do Kuwait. Muitos dos corpos foram carbonizados, além do reconhecimento, e tiveram que ser identificados por DNA e registros dentários. No entanto, nem a noiva, nem o noivo, estavam na tenda durante o incêndio. Embora o casal tenha saído ileso, a mãe e a irmã da noiva perderam a vida naquele dia terrível. As autoridades começaram a examinar o incêndio imediatamente. Inicialmente, acreditava-se que o fogo teria iniciado devido a uma pane elétrica ou por causa dos incensos acesos no interior da tenda. Porém, à medida que a investigação avançava, ficava claro que não se tratava de um acidente. Ambas as famílias expressaram surpresa pelo fato do fogo ter começado intencionalmente. As pessoas gostavam de Zayed e de sua nova esposa, e pelo que sabiam, nenhum deles tinha inimigos. No entanto, uma testemunha que mais tarde foi identificada como empregada de Zayed afirmou ter visto uma mulher despejando gasolina em volta da barraca. Segundo ela, essa mulher era a primeira esposa do seu patrão, Nazra Youssef. Nazra, que sempre manteve suas mágoas relativamente em segredo, não foi imediatamente considerada suspeita. Porém, devido sua relação com Zayed, as autoridades decidiram levá-la para interrogatório. Na delegacia, uma terrível confissão foi feita. Nazra admitiu que ainda estava magoada por seu marido se casar com uma nova mulher e decidiu fazer Zayed pagar pela dor que lhe causou no dia do seu segundo casamento. Aos prantos, ela contou os detalhes de sua trama maligna, confessando como incendiou a tenda com várias mulheres e crianças dentro. Nazra foi mais cedo ao local onde seria realizado o casamento naquele dia e escondeu um galão cheio de gasolina do lado de fora das tendas. À noite, ela deixou seus filhos sozinhos em casa e se deslocou até o local, onde espalhou combustível em volta da tenda e provocou um incêndio com um fósforo. As pessoas estavam distraídas comemorando o casamento e não perceberam o que estava acontecendo, exceto, claro, pela empregada. Depois de ser aconselhada por um advogado, o tom de Nazra mudou abruptamente. Mesmo admitindo a culpa pelo crime no início, ela decidiu se retratar, alegando que foi pressionada a confessar. Os advogados entraram com um pedido para que sua confissão fosse anulada, mas esse pedido foi recusado pelo juiz e sua primeira confissão foi usada como forte evidência contra ela no julgamento. Logo após a tragédia, o Kuwait proibiu as tendas de casamento no país, citando questões de segurança como motivo. A reação inicial à morte de 57 mulheres e crianças foi de luto, mas logo o luto deu lugar à raiva e à revolta. As pessoas exigiram punição para o responsável, em um país onde a sentença máxima é a pena de morte. No tribunal, Nazra mudou sua confissão e afirmou que ela apenas derramou água amaldiçoada ao redor da tenda, não gasolina. No entanto, o depoimento da testemunha e as evidências contradiziam sua afirmação. Algumas fontes relataram que o assassinato nunca foi sua intenção e Nazra queria apenas estragar a comemoração. Entretanto, o material da tenda era altamente inflamável e a falta de saídas de incêndio causou uma tragédia sem precedentes. A promotoria, porém, afirmou que a investigação concluiu que Nazra instigou o incêndio intencionalmente e premeditou o crime quando foi mais cedo ao local para esconder o galão de gasolina. Segundo o advogado de Nazra, seu caso estava extremamente prejudicado, pois a opinião pública já havia dado seu veredito muito antes do julgamento começar. Embora a pena de morte seja comum no Kuwait para casos de assassinato, essa punição raramente é imposta para mulheres. Outro fator que deveria impedir a aplicação dessa pena era o fato de que, segundo as leis do Kuwait, mulheres grávidas não podem ser condenadas à morte, mesmo depois de darem à luz. E suas penas geralmente são conmutadas em prisão perpétua. Nazra alegou que estava grávida de seu terceiro filho durante seu encarceramento, mas disse que um parente de seu marido, que trabalhava na prisão, a obrigou a tomar remédios abortivos, fazendo-a perder o bebê. O parente de Zayed foi transferido da instalação, mas a gravidez de Nazra nunca foi comprovada por nenhum exame. Só existia a palavra dela, e isso não era o suficiente para livrá-la da morte. O advogado de defesa esperava que sua pouca idade e seu estado de saúde mental a tornassem elegível para o perdão, mas em março de 2010, o tribunal condenou Nazra Youssef à pena de morte. Na decisão, o juiz alegou que a sentença foi justa, em respeito aos falecidos, suas famílias e aos sobreviventes que vivem com as cicatrizes físicas e mentais causadas por suas ações. Ela foi apenas a segunda mulher no país a ser sentenciada à pena de morte. Sua pena, apesar de controversa, não foi surpreendente, principalmente considerando o número de vítimas. Em 25 de janeiro de 2017, sete anos após sua condenação, Nazra, aos 30 anos, foi executada por enforcamento pelas autoridades penitenciárias. Mas e vocês? Já conheceu esse caso? Confesso que fiquei chocada com essa história. Vocês acham que o ódio e o rancor de Nazra fizeram planejar essa vingança tão maléfica? Ela incendiou a tenda ciente da proporção de seus atos ou queria apenas estragar a festa e acabou matando 57 mulheres e crianças inocentes acidentalmente? Não se esqueçam de deixar suas opiniões, sempre com respeito, nos comentários. Obrigada por assistir. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto